estão seguindo aqui, eu esqueci no formulário de alterar o nome dele aqui no caption, vou colocar aqui fornecedores apenas eu não estou mexendo no ícone de todos, eu mostrei no primeiro aí, não fiz nos demais, mas você pode trocar porque esse ícone aqui fica muito feio vamos aqui então para a programação, aí nós já temos alguns campos, já temos a parte estrutural, aí é começar mesmo o desenvolvimento na parte de programação então eu vou pegar aqui os funcionários e vou obviamente reaproveitar aquilo que eu já tenho criado aqui nós criamos algumas procedures, como vocês podem ver aqui, carregamento de combo box, não vamos utilizar lá, associação de campos nós vamos utilizar buscar tudo nós vamos, buscar pelo nome nós vamos, então a primeira coisa que eu vou estar implementando aqui dos meus fornecedores são as procedures que serão utilizadas, então aqui dentro nós temos aqui as informações dele dentro da declaração de privada, eu vou fazer a mesma coisa aqui para poder manter essa estrutura e vou pressionar ctrl shift c para que ele crie essas procedures está aí, perfeito, então nós temos as três procedures já definidas aqui dentro, o que eu tenho no associar campos? eu tenho associação dos campos da minha tabela com o meu formulário, aqui eu tenho a busca pelo nome e aqui eu tenho a busca de todos os dados mas e aí? eu até comecei aqui pela programação, mas eu tenho a referência da tabela? não no DELF o nosso projeto funciona com base em módulos, não é uma coisa que eu sou muito fã, ok? mas eu sou obrigado a reconhecer que pode até dar um trabalho maior para você declarar esses módulos mas depois facilita muito na utilização ali, por exemplo, na parte de via código, de programação, então para por exemplo aqui buscar algumas informações para poder registrar isso no banco de dados, excluir, eu nem preciso utilizar uma SQL a ligação que o meu próprio driver tem com o meu banco de dados faz isso, isso vocês viram no módulo do back-end então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos primeiro adicionar uma table, vamos colocar aqui, table na verdade vai ter que ter SQL, vamos já colocar direto aqui, FD, FD, table, pronto está aqui a minha tabela, esta minha tabela, ela vai ser, como eu já tinha dito aqui, a tabela, vamos aqui no name a tabela de fornecedores, pronto, como eu estou colocando as tabelas aqui, vou continuar mantendo essa ordem uma tabela precisa de um dataset, bacana, então vamos aqui pegar o nosso dataset, que é o data source então vamos utilizar ele aqui, beleza, e eu vou chamar ele de DS fornecedores, maravilha DS fornecedores, ele pertence a qual dataset? O dataset obviamente da tabela de fornecedores e essa tabela de fornecedores, como que ela está associada? Ela está associada aqui em um table name que existe dentro da minha base de dados, que é o de fornecedores, essas são as configurações que eu preciso fazer aqui, se eu venho no módulo, eu vejo que eu tenho aqui algumas informações para poder inicializar a tabela via código, não é bem o que eu quero fazer agora então não vou fazer inicialização dela dessa forma não, eu posso fazer essa chamada depois diretamente em tela, beleza? Então não vou utilizar isso aqui, mas cheguei a mostrar e explicar que você pode trabalhar dessa forma, percebam que aqui a minha tabela de funcionários, eu não ativei ela ela é ativa no momento em que ela tem que ser utilizada, então também não preciso de inicializar a minha de fornecedores, mas o que eu preciso de fazer? Se você vier aqui com o botão direito em Finds Editor e mandar adicionar todos os campos, ele vai lá na tabela do banco de dados e busca o ID, o nome, o telefone, o e-mail, o endereço, que são os campos relacionados a essa tabela, beleza? Então eu posso fazer isso aí, como eu não vou buscar as informações direto dela porque eu poderia vir aqui muito bem e adicionar o meu dataset de fornecedores ao meu data grid e aí então ele começaria a listar esses campos, só que eu não preciso disso, por quê? Como eu quero fazer uma consulta e passar algumas informações, eu posso criar isso aqui que eu fiz eu crio um dataset específico, um data source, chamem como vocês preferirem e esse data source eu faço uma relação com ele, eu fiz aqui uma relação com a query de consulta onde todas as buscas eu concentrei aqui dentro Ué, mas que tipo de busca eu tenho aqui dentro dos formulários? Só para vocês entenderem de forma rápida, nós temos basicamente pelo menos dois que vai ser a busca para que ele já pegue os dados no banco e jogue aqui ao iniciar o formulário e a busca pelo nome, aqui no caso eu tive três, porque eu tive também pelo CPF então por isso é interessante você concentrar essas informações dentro de um dataset de consulta beleza? É o que nós vamos fazer então na próxima aula é isso aí é que eu estou fazendo essa informação e um segundo caso eu posso fazer então eu posso fazer isso apenas um tema e eu vou fazer aquilo que eu fiz eu sou eu estou fazendo aquilo e eu vou fazer isso mesmo é que eu sou um um dos meusежos é uma coisa que eu tenho aqui é um dos meus amigos e eu vou fazer isso mesmo eu sou um e eu sou eu sou eu faço